E hoje nós estamos aqui na CINFRA, acompanhando a prefeita de Barão de Belgaço, a dona Margareth, que veio aqui apresentar seus projetos para que a CINFRA possa aprovar e já tem alguns que estão em andamento. E também para a gente falar com ela sobre a festividade de aniversário de Barão de Belgaço. Perfeita, realmente é um prazer estar com a senhora aqui no nosso programa, a variedade. A senhora veio hoje aqui na CINFRA requerendo algumas demandas que já estão inclusive em andamento lá na cidade de Barão de Belgaço, mas também para falar das festividades de aniversário de Barão. Primeiro vamos por parte. Como é que está o trabalho, como é que está o andamento dos projetos aqui na CINFRA? Graças a Deus, em primeira mão, quero aqui agradecer a Deus, né, dar essa notícia de grande importância para o nosso município de Barão de Belgaço, tá? Essa parceria que eu tenho feito com o município de Barão, nosso governador Mauro Mendes, tá? Em primeira mão, amanhã, toda a equipe da CINFRA e da engenharia, da empresa, está terminando o projeto para a rede de esgoto do município de Barão de Belgaço. Histórico. Pela primeira vez, o nosso Pantanal vai ter uma infraestrutura básica, uma infraestrutura de saneamento básico dentro do Pantanal. O nosso município vai estar privilegiado, tá? Por estar recebendo essa infraestrutura para resolver uma situação crítica, né, de... Inclusive, a senhora passou por maus momentos, né, na sua gestão em relação à água que estava sendo distribuída lá em Barão, né, prefeita? Sim, quando eu assumi o município, já vinha isso o caos há muitos anos, né? Infelizmente, eu assumi com essa problemática, graças a Deus, com a responsabilidade da gestão. Nós fomos atrás, estamos resolvendo, já está 90% terminado já a extensão de rede de água. Hoje, também, já terminou o projeto da ETA Nova, que vai resolver, vai acabar com o problema da distribuição da água dentro do município, que também era problemático, é problemático, e também, para resolver de uma vez, a rede de esgoto, que vai acabar com todos os problemas, para, mais tarde, no futuro, a rede não contaminar de novo. Barão de Belgaço está recebendo um presente do nosso governador, juntamente com a prefeita Margarete, que tem o comprometimento com a nossa cidade, com a nossa população, em levar melhoria, qualidade de vida para a nossa população. É um passo de avanço para a transformação e desenvolvimento do nosso município, que é um turismo de qualidade, de boa água potável, de saúde para cada um do nosso cidadão. E também quero aqui aproveitar a emissora, para que todos venham para Barão de Belgaço. Barão de Belgaço, dia 13 de março, é o aniversário da nossa querida Barão, o coração do Pantanal, o melhor peixe da região. Venha para Barão! Para fechar com chave de ouro, prefeita, vamos falar um pouco sobre como é que está o andamento lá da orla, porque lá em Santo Antônio já está, o processo está bem adiantado, né, a orla lá em Santo Antônio de Leveger. E como é que está esse andamento dessas obras da orla lá em Barão de Belgaço, prefeita? Sim, também foi discutido hoje aqui no CINFRA, está a respeito da rede de água, a rede de esgoto, a nossa ETA, e também a orla, o tom sonhado, que vai dar o primordial para o avanço. Vai dar um avanço, um upgrade lá no turismo, né? Isso, no turismo da nossa cidade. Barão de Belgaço é uma cidade abençoada por Deus, pelas suas belezas naturais. Agora só falta essa cereja do bolo, que é a nossa orla. Eu estive aqui com o pessoal que estão organizando a questão da nossa orla. Eu acredito que no máximo 20 dias eu acho que já entra em licitação. Mas Deus é mais, tá? Eu tenho fé. Barão de Belgaço vai ser privilegiado. O governador tem um carinho especial para o Barão. Eu sei que ele vai cobrar mais, vai ser mais enfático nessa questão da orla e demais, porque ele tem feito muita coisa para nós lá em Barão. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão nos assistindo. Agradecer a você, João. Muito obrigado aí. E dia 13, reforçar o convite. Dia 13 de março, aniversário da nossa querida Barão, o coração do Pantanal. Venha para o Barão. Fala da programação do dia 13, aniversário de Barão, prefeita. Começa no dia 12, à noite, com shows regionais, Mateuzinho, R-Som. E no dia 13, começa com a missa, café da manhã, o dia todo, com vários shows regionais. E o nosso delicioso almoço, que é um boi no roleto. É isso aí, batemos um papo com a prefeita de Barão de Belgaço, a dona Margarete. Parabéns pelo trabalho, estamos juntos. Vamos estar lá, hein, no aniversário. Venha, vamos aguardá-los.